A Polícia Civil, com o apoio do Ibama, desmantelou em Umbaúba um cativeiro clandestino de pássaros. No local, havia cerca de 200 aves. Os animais estavam em gaiolas, numa residência. Alguns pássaros estavam mortos por conta dos maus tratos. Na casa, os policiais também encontraram equipamentos para transporte dos animais. O pessoal do Ibama constatou a presença de aves raras, ameaçadas de extinção, como o papagaio verdadeiro, galo de campina e várias espécies de canários. Um termo de ocorrência circunstanciado foi lavrado e o infrator foi liberado após a autuação do Ibama.